Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com uma novidade aqui no canal Uma receita de uma salmoura, gente, 36%, uma receitinha maravilhosa Para a gente estar colocando esses detergentes aí, usando tanto os caseiros como o detergente do mercado Hoje a gente vai usar aqui, olha, eu vou mostrar a marquinha, 500ml desse detergente Vamos fazer a salmoura, gente, 36%, a receitinha é do nosso amigo, ele tem um canal Eu quero que vocês deixem todos os créditos para ele, entrem lá, deixem todos os créditos para ele O nome dele é José Nilson Facilita, entrem lá porque a receitinha dele é maravilhosa Ele está fazendo a receita mostrando como fazer essa salmoura e como usar ela Para os detergentes não dar ruim lá na frente, não separar, não esbranquiçar Ficar aquele detergente maravilhoso, principalmente para os que vendem Então eu vou fazer ela hoje aqui com vocês, vou mostrar como funciona E depois eu vou vir fazer um detergente caseiro usando sabão em pó ecológico Fazendo a receitinha da nossa amiga Angelita Alencar, canal Superação Que ela tem uma receita maravilhosa usando sabão em pó, ela usou sabão em pó de sal Da nossa querida e amiga Eliette Jorge, eu não tenho essa receita ainda no meu canal Mas tem várias receitas e que tem esse aqui de mamão verde Que é a receita da nossa abençoada Eliette Jorge, mamão verde A partir dessas receitinhas da Eliette e da nossa abençoada Roselite, que é a Roseli de Brusque, Santa Catarina A partir do sabão de limão, deu origem a linha ecológica Esse aqui é o de mamão maduro, que já está aí no canal Esse aqui é o de abacaxi, já está ele em barra aí Nos próximos dias vai estar ele em ralado também, olha gente, olha que bonito que ficou Então é a linha ecológica E esse aqui é o de leite, que já está em barra E vai estar nos próximos dias aí também em pó Então é para, tipo, vocês fizeram a linha aqui todinha, ecológica Com três ingredientes, Vânia, a partir daqui eu quero fazer os detergentes A gente vai fazer o mesmo formatinho que a nossa amiga Angelita Alencar fez Usando sabão em pó, né, caseiro E vamos usar, só que indiferente que a nossa amiga usou, ela usou a barrilha A gente vai usar salmoura, 36% que é que vai dar acesso Para todo mundo, muitos entram, falam Vânia, eu não consigo achar a barrilha leve aqui na minha cidade O que é que eu faço? Dessa forma aqui que o nosso amigo José Nilson fez Não tem como dar ruim na receita lá na frente Tanto, gente, no caseiro, como como no mercado Gente, já começou de novo a farra Vamos ver se esse carro de som vai chegar bem perto É um carro de propaganda Se ficar muito forte, a pessoa vai ter que parar Gente, só um minuto Oi, gente, voltei, o carro já passou Então, gente, é para dar acesso E com essa linha aqui, ecológica de sabão em pó Tem que ser feito o detergente depois que ele já virou em pó Gente, fica assim, melhor para dissolver E tudo é rapidinho Aí vocês, de repente, fez a linha Pode estar tirando ali 200 gramas E vamos fazer Passo a passo, de acordo com a receitinha da nossa amiga Angelita Alencar, do canal Superação Ela criou a receitinha que é maravilhosa E lá na descrição eu vou estar deixando a quantidade Para a barrilha leve, caso vocês tenham Mas não tiverem, pode estar usando a salmoura, tá bom? Então vamos começar aqui a receitinha do nosso amigo João Zanilson Facilita, gente Olha isso, aqui tem 100ml de água fria E vamos usar aqui, gente Se for o sal grosso Tem que dar uma batida nele para dar uma triturada Viu? Mas vai a mesma quantidade Olha a marquinha do sal que eu estou usando aqui Então ele pesando, gente, na balancinha deles Ele deu duas colheres de sopa, gente 36%, então a maioria eu sei que vai ter a colher 100ml de água e duas colheres de sopa de sal Vamos abrir aqui o nosso saquinho Olha isso aqui A primeira colher E a segunda colher de sopa de sal Já foi Agora vamos mexer Mexer e vamos deixar passar uns minutinhos aqui A gente vai voltar daqui um pouco Enquanto a gente vai descansando Eu vou despejar o detergente aqui Mas a gente vai voltar Esperar, né? Ficar clarinho, clarinho Vamos dar uma mexida boa Olha isso Dessa forma, gente Vocês vão poder fazer, né? O detergente, a maioria dos que estão fazendo para vender Ah, Vânia, não tem acesso ao bicarbonato fácil Quando acha muito caro A barrilha O bórex vai poder fazer essa salmoura dele aqui Essa receitinha dele que ficou perfeita Olha isso O detergente não tem perigo de talhar E nem ficar mudando a cor Então é isso Agora a gente vai ter que deixar dar uma descansada Porque vai subir só, gente O salzinho vai descer para baixo A gente vai pegar só o que fica branquinho Mas vamos dar mais uma mexidinha Vamos deixar ali E dar uma quietadinha Para ficar transparente Tem que ficar transparente Olha isso Já foi Vamos deixar aqui quietinho O que a gente vai fazer depois? Vou botar uma levantada na câmera Isso Vamos colocar aqui, gente O detergente Isso aqui é para dar ideia, né, gente? Aí o próximo vídeo Mas eu vou colocar um link Casando um vídeo no outro, viu, gente? De repente você tem essa linha toda aí Fala Vânia, eu quero fazer para vender Ganhei um din-din aqui Olha isso Aqui a gente lava uma louça depois, né, gente? Nada desperdiço A gente coloca aqui para lavar uns pratos Agora O que a gente vai colocar Porque a gente vai dividir aqui Um litro e 250 ml de água fria Oi, gente, voltei aqui com vocês Gente, no momento que eu coloquei ali já um litro E 250 ml de água fria A câmera deu uma parada, deu um pulo aí E eu coloquei mais 250 ml Então foi para um litro e meio de água fria, né? Com 500 ml de detergente Foi para dois litros aqui A gente teve que parar para dar uma limpada no celular Porque ele estava com a memória muito cheia Aí eu dei uma mexidinha boa aqui Enquanto isso a nossa salmoura já está ali transparente Olha isso aqui Deu uma mexida boa O que a gente vai fazer? Dos dois litros que estão aqui A gente vai separar um litro Aqui Deixar ele separado Agora a nossa salmoura já está aqui, ó Como eu falei para vocês Já está aqui transparente O sal desceu aqui para baixo A gente vai pegar só Esse que está transparente Vai deixar o restante aqui Ah, Vânia, eu quero fazer mais Pode fazer, colocar mais água Olha lá o salzinho, ó Tá vendo? Ficou no fundo A gente vai colocar aqui Que é uma vasilhinha de álcool, gente Já está super mais que esterilizada, né? Vamos colocar aqui nessa garrafinha Nessa salmoura Tá pronto E agora, Vânia? Como que eu vou usar? Gente, ele estava com uma vasilhinha Eu não tenho Aquilo de remédio Então ele, tipo que Com quanta gotas, né? A gente vai ter que colocar dessa forma Eu acho que não é todo mundo que tem Mas se tiver, pode colocar Estereliza, né? Primeiro Vou dar mais uma levantada na câmera Isso Vamos colocar aqui Como vocês vão usar No detergente do mercado, né? Vou colocar um pouquinho Mexer Mais A grossura, gente A gente vai mexer aqui Até dar uma esbranquiçadinha Ó Engrossando Mais um pouquinho Pesando Já Ó Olha isso aqui Engrossa Bastante Mesmo Vou colocar de pertinho Olha como que já está Olha isso aqui Ó Vou colocar mais um pouquinho Pra dois litros, gente Praticamente Tá em quase O nosso 100ml Viu? Salmouro 36% Olha isso aqui Tá bem grosso Já A gente vai misturar A outra parte Vou colocar só mais um pouquinho Olha isso Tá ótimo Ó o restinho que sobrou Então é dois litros Vou mostrar de pertinho pra vocês A consistência que tá A gente vai misturar o outro litro ali Olha como que tá Ó Engrosso Olha isso Gente Eu resolvi colocar o restantezinho aqui Vamos levar ele só mais um pouquinho Mais esbranquiçadinho Vai entrar os 100ml Viu, gente? Foi Não tinha mais nada Mexi bem Agora vamos pegar a outra parte Pra colocar aqui Deixi bem Sem levantar muita espuma Viu? Olha isso aqui Olha como que eu vou usar esse salão Dessa forma Vai ficar uma consistência maravilhosa Ó Dois litros Bem concentrado Dessa forma aqui Não tem como Não vai separar Não vai esbranquiçar o detergente Olha isso Dois litros É que maravilhoso Ó Uma grossura aqui Tem que estar Agora É de Uma moto aí passando Não tem direito Então entrou de 100ml Salmouro 36% Em dois litros Dessa forma aqui Vai ficar nessa consistência Super transparente Não vai ter como Dar errado aqui Principalmente Para os que estão fazendo Para vender Olha Vamos ver Quanto que está Essa espuminha A gente pode Deixar Que ela vai se aquietar Vamos ver aqui Ó Tá dura Cada espuma Olha a grossura que está Olha isso Olha só a gente Deixar Que ela vai se aquietar Vendo a grossura que ficou Olha como ele falou A transparência Então está dois litros Aqui Mas bem generoso Eu vou tirar A espuma Depois eu vou deixar ela Quietar aqui Só para vocês verem direito Porque A espuminha Não vai desperdiçar não Deixa ela que ela Muxe todinha Que é o detergente Para vocês verem direito Aqui Porque não está dando Olha isso aqui Rapidinho Tem como Espuma mesmo Peraí Só mais um pouquinho Aqui Deixar só nele Aqui Na hora que A espuma baixar A gente mistura De volta Foi Olha isso aqui Deixa eu pegar A nossa jarra Aqui Colocar aqui Para vocês verem Ó Agora sim A grossura que está Dois litros Que vai ficar Dessa forma Não separa mais E não Branquiça Nada Nada Olha isso Que bonito Ó Vamos ver que essa jarrinha Aqui é para um litro e meio Viu gente Olha que lindo Que ficou Então como ele falou Né Nosso amigo aí José Nilce Facilita gente Entrem lá Deixem todos os créditos Para ele E agora O próximo vídeo Vai ser fazendo Aqui Com sabão Em pó ecológico Né Com a nossa amiga Angelita Lencar Fez do canal Superação E a gente vai usar Usou Para dar o tom Qualquer suco Que tiver A gente vai Não é cheio De mamão Vai entrar Aqui Um de tangerina Próximo vídeo Vocês fiquem atentos Aí Mas eu vou deixar Gente Na descrição Do vídeo A gente usando Aqui no sabão Caseiro Né Em pó Para vocês verem Então vice-versa Então acho que tirou Todas as dúvidas Aí gente Olha o restinho Do sal Que ficou Que dá para fazer Outra Então espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Dá um joinha Entrem lá no canal Do nosso amigo Deixem todos os créditos Para ele O momento que vocês Estão dando um joinha É muito importante Porque estão falando Vânia eu gostei Do vídeo Outra coisa gente Eu queria que vocês Entrassem aí No canal Da nossa amiga Angelita Lencar Que vai ser o próximo vídeo Né Usando ele caseiro Se inscrevam No canal dela Eu vou estar deixando O link do canal dela No descrição Desse vídeo Canal Superação E da nossa amiga Rose Leite Gente é um carro De propaganda Entrem lá Se inscrevam Vou estar deixando O link do vídeo Do canalzinho dela também Uma pessoa que contribui Muito para o canal Vocês que são inscritos No meu canal Eu agradeço A cada um de vocês Vocês que não são inscritos Ainda se inscrevam Para ajudar o canal A crescer mais Fiquem com Deus Até a próxima receitinha Tchau 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 Tchau